Olá, hoje no nosso Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de entrevistar Leandro de Assis, um dos maiores artistas do Carnaval Carioca. Leandro, tudo bem com você? Tudo bem. Agradecer a presença desse pós-carnaval, todo mundo cansado. Essa loucura. E é a função do nosso programa mostrar os bastidores do Carnaval, mostrar os profissionais que fazem com que a festa aconteça. E a pintura de arte é fundamental. Eu acredito que tanto escultura quanto pintura de arte são dois fatores fundamentais para o sucesso plástico de uma escola. Verdade. Conta um pouco para a gente como começou a sua trajetória e como você chegou a esse patamar. Porque Leandro hoje faz quantas escolas? Nesse ano foram sete escolas de samba. Você assumir pintura de arte de sete escolas é muito difícil. E as campeãs quantas? Nós estamos falando aí de um total de 57 alegorias pintadas e mais de 22 mil roupas pintadas. Porque a pintura de arte envolve tanto alegorias, evidentemente esculturas e afins, e também fantasias. E nas cinco das campeãs, quantas você pintou? Das seis das campeãs eu fiz quatro. Foi campeã, vice, quarto lugar e sexto lugar. E quando é que você percebeu que o teu trabalho estava indo para um caminho que era justamente um grande diferencial? Porque a importância de frisar é que hoje o Leandro é uma referência dentro do carnaval de pintura de arte. Então as pessoas sempre ligam a figura do profissional com os resultados da escola. E o Leandro já vem trazendo resultados há muito tempo. Quando que você teve essa percepção? Eu estou no caminho certo. Eu comecei, quando eu comecei no carnaval, eu comecei com o nosso saudoso Max Lopes, foi quem me inseriu no carnaval especificamente na pintura de arte, assumindo logo de cara nada mais nada menos que a Estação Primeira de Mangueira, em 2001. E aí eu era muito novo, tinha os meus 18 anos e comecei a trabalhar com isso, entender mais ou menos como funcionava o carnaval depois de seis anos, sete anos trabalhando no carnaval especificamente. Até que em 2016 a minha vida mudou completamente, graças a Deus, para melhor. Eu sofri um acidente caindo de um carro alegórico da Portela. Olha só. E aí fraturei o cotovelo e isso meio que mudou a minha vida para melhor com relação à pintura de arte. Eu comecei a entender mais o processo, eu comecei a me preocupar mais com o processo. Antes eu era muito afobado, foi o que causou o meu acidente. Ah, isso que eu ia perguntar. Qual é a relação do acidente com esse teu insight? Então, a relação do acidente foi isso. Eu era muito afobado para finalizar as coisas muito rápido, tentar resolver tudo muito rápido e não atentei para uma escada que não estava segura. E quando eu fui descer da alegoria, infelizmente a escada escorregou e eu caí. Pois bem. Passei, isso faltando quatro dias para o carnaval. Eu passei todo o desfile dentro do hospital internado, o desfile das campeãs operado e só fui sair três dias depois. Então, eu fiquei aí 13 dias dentro do hospital vendo todo o carnaval que eu ajudei a pintar passar. Isso passou um fio na minha cabeça porque realmente é algo muito difícil. Eu tive que fazer uma cirurgia onde demoraram oito horas. Coloquei prótese, coloquei uma série de coisas. Hoje eu não tenho mais o meu movimento do braço. Esse estica, esse não. Isso não me atrapalhou em nada na pintura de arte. É muito pelo contrário. Em 2016 aconteceu esse acidente. Em 2017, eu comecei a entender o carnaval de uma nova forma. Já trabalhando com o Leandro Vieira, que é um cara que, assim, eu falo em todas as entrevistas que eu dou, é um cara que gosta muito de pintura de arte. Isso facilita muito o meu trabalho. O Leandro, ele é formado... Ele é um pintor de arte. E é um excelente pintor de arte. Então, ele começou a buscar o melhor de mim. Tanto que, em 2016, quando eu estava trabalhando com ele, eu vinha de um trabalho que ele não conhecia, o meu trabalho. Basicamente, ele chegou também na Mangueira muito cru, muito novo. E nós não nos conhecíamos, ele não conhecia o meu trabalho, eu não conhecia o dele. E nesse determinado momento, acho que é até importante falar isso, porque eu já falo isso pra ele sempre, acho que ele entende muito bem isso. Eu falei pra ele que nós somos, nós, profissionais do carnaval, nós somos os braços dos carnavalescos. Não tem outra situação. Definição. Exatamente. Porque você tem um pintor de arte, um escultor, um aderecista, um ferreiro, um carpinteiro, que vai fazer tudo aquilo que os carnavalescos pensam e criam. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso. E aí, eu falei pra ele isso e ele falou, você tem razão. Daí pra lá, a gente, a nossa amizade ficou bem, bem forte com relação a isso. E os trabalhos que ele vem fazendo de pintura de arte são trabalhos que expõem muito o meu trabalho. Então, o meu trabalho começou a crescer a partir de 2016 assim. Então, ele fazia uma grande escultura, uma escultura imponente. Automaticamente, eu tinha que me esforçar pra dar o meu melhor e fazer aquela escultura aparecer. E a partir daí, realmente, o meu trabalho mudou assim, assustadoramente, até com a cobrança que ele me fazia, entendeu? Eu acho que é evidente a presença da pintura de arte, especificamente no trabalho do Leandro, que já foi campeão várias vezes. A gente percebe muito a mão, o pincel, que na grande maioria dos pintores de arte, não estou generalizando, costumam usar a pistolinha e fazer aquela coisa, entre aspas, um pouco perigosa. No entanto, você tem o esmero do pincel. Eu acompanho você nas redes sociais e vejo você com o pincel, você fazendo as sombras, fazendo as pátinas. É fundamental, né? A mão do artista. É fundamental. E eu tenho hoje uma equipe de 19 profissionais que trabalham comigo, eu tenho o maior orgulho de falar isso, que foram pessoas que aprenderam a se apaixonar pelo carnaval. Hoje eu posso dizer que tem pessoas trabalhando comigo que eram faxineiros, que eram pedreiros. Isso não é demérito para ninguém, tá? Mas a profissão é maravilhoso. E eu falo para ele, mas eu não sei pintar, não. Você quer aprender? Eu aprendi, cara. Eu tenho um dom, óbvio, a gente tem um talento, mas você pode passar isso adiante. Isso é muito interessante. Então, como você falou, você não trabalha exclusivamente com pistola. Não, é muito pincel, é muita pincelada, é muito rolo. Porque isso dá textura na peça. Isso dá textura. Mas isso é uma cobrança que eu vim aprender também com o Leandro. Então, por que eu vou mencionar ele aqui algumas vezes? Porque é um cara que sempre busca o melhor e ele quer o melhor. Ah, as pessoas, ah, isso ninguém vai ver. Vai. Vai. Isso vai ver. Eu aprendi isso em 2016 e vim brigando contra isso, mas aí não teve uma hora que você, peraí, não tem como. Porque realmente a peça estoura. A peça, como você falou, você vê um detalhe, você vê um acabamento. E eu tenho um dom, graças a Deus, eu tenho uma técnica, assim, apurada em fazer as coisas muito rápido. Isso é uma grande, em termos do carnaval, isso é maravilhoso. Ter qualidade e ter rapidez. Porque a coisa que a gente não tem no carnaval, você sabe muito bem disso, é tempo. E aí a gente acaba meio que se perdendo nesse caminho. E eu fiz com que as técnicas que eu consigo utilizar hoje, que eu consigo passar para a minha equipe, são técnicas que funcionam, materiais que a gente utiliza para facilitar o processo de... Às vezes você precisa fazer uma pedra, uma pedra cenográfica. Então você consegue um material, um rolo, que você consegue trabalhar ele para que se torne mais fácil, aos olhos do telespectador, uma pedra realista, mas sendo feita muito rápido. Então eu consegui, com alguns detalhes que, mais uma vez, a gente está sempre aprendendo a cada dia, né? Eu costumo falar que eu nunca quero saber tudo. A gente tem que estar sempre aprendendo no dia a dia. E eu aprendo com pessoas que trabalham comigo que talvez não tenham essa noção e falam, Leandro, por que a gente não faz isso aqui? Pode ser que dê um resultado legal. Vamos tentar. E realmente as coisas vêm fluindo assim, né? Não é à toa que a gente, hoje, a gente fez sete escolas de samba, quando todo mundo fala, você é maluco, você é maluco. Não, eu não sou maluco. Eu sou profissional para caramba. Eu sou um cara responsável, eu sou um cara dedicado, eu sou um cara chato com a minha equipe. Então acaba que a sua equipe se torna um espaço de aprendizado, né? Muito grande. Você traz pessoas, você agrega pessoas. É uma troca, é uma troca, tá? Que vem lá da base e você não tem problema em passar. Não, zero. Muito pelo contrário, eu aprendi. Existe muito esse problema da pessoa não querer passar, não querer dividir. Mas eu acho que isso é uma coisa que faz mal até a pessoa que não quer passar. Porque uma hora ela vai deixar de aprender também, sabe? Eu penso muito nisso. Eu acho que eu aprendi, eu estou aprendendo e tudo que eu puder fazer para ensinar vai ser, para mim, vai ser um prazer enorme. A gente está aprendendo todos os dias, né? Isso é verdade, não tem jeito. Eu acho que é por isso que você é um vitorioso também. Ah, obrigado. Agora, eu confesso que no Carnaval agora, 2024, no Lunário Perpétuo, né? Sim, maravilhoso. A profética do saber popular, lá na Porto da Pedra, eu usei muita referência de pintura de... Eu trabalhei com Gilberto. Maravilhoso. Que é um veterano, que é maravilhoso. Não, para mim é um cara, eu aprendo muito com as pinceladas do Gilberto, tá? Não que eu tenha chegado para o Gilberto e tenha dito, ó, faz assim, assado, que eu deixava o Gilberto à vontade, que ele é um mestre. É um craque. Mas quando eu fui buscar as minhas referências para o projeto, pela base do projeto, né? Eu dava uma olhada ali no Lampião, eu dava uma olhada na Betânia, eu dava uma olhada ali no trabalho do Leandro. Como eu fiz durante muitos anos. Porque eu acho isso normal, super normal. Sim, eu já comentei aqui no programa, que da mesma maneira que você vai para a internet e busca informação, você vai num livro de arte, que ainda usa o livro de arte, muita gente ainda usa o livro de arte. É a mesma coisa você olhar o trabalho de um colega. Maravilha. E ainda mais quando o trabalho gera resultado positivo. Sim, com certeza. Eu acho que não vejo demérito nenhum. Vou olhar, vou fazer. E confesso que o Lunário Perpétuo tem muito de Lampião. É, eu vi todo o seu carnaval e, assim, é apaixonante porque a gente olha, eu como um artista da área de pintura de arte, eu olho todos os trabalhos, todas as agremiações com o olhar da minha pintura de arte. Sim, isso é fundamental para você entender o que está acontecendo à sua volta. Não tem jeito, eu via sempre a sua comissão de frente sendo executada, porque era o que dava para nós assistirmos passando por ali. Eu via sempre o seu Abriá-la sendo coisa, entendeu? Então você vai pegando detalhes que a gente consegue ver, assim, de muito requinte de pintura. Não é à toa que você estava com o Gilberto, que é um cara, assim, sensacional na área de pintura de arte. Eu tenho perguntado sempre também, Leandro, a questão do recurso da luz. Sim. Eu vi que esse ano o fluorescente deu muito certo. Principalmente da Campeã Viradouro. Posso te contar uma passagem sobre isso? Sim, porque vocês aproveitaram, eu costumo dizer que, costumo não, eu volto a reiterar, eu falo que tanto o Viradouro quanto o Grande Rio foram as escolas que melhor aproveitaram o novo sistema de luz. Correto. É isso? Com certeza. Vou te contar um caso que aconteceu nesse processo de carnaval, né? Durante o protótipo da Viradouro, eu conversei com o Tarcísio e a gente tinha aquela baiana incrível, que ela era toda iluminada com pintura de arte. E nós fizemos um protótipo para ele e não tinha aquela qualidade da pintura que foi feita na... No protótipo. Não, que foi feita na reprodução. Porque o protótipo, nós fizemos o protótipo e não fizemos a pintura específica que estava na reprodução. Durante a reprodução, devido a... A reprodução, ela foi muito próxima já do carnaval, né? Porque a baiana fica sempre um pouco por último e tal. E todo o primeiro setor dele já estava pronto. Eu falei, Tarcísio, por que a gente não carrega bastante nessa pintura de arte? Ele, Leandro, fica à vontade. Tanto que tem uma foto que eu posto no meu Instagram, que é o protótipo no chão e a baiana pintada do lado. Cara, uma luminosidade incrível. E eu falei para ele, falei, cara, você está vindo com uma abertura muito bacana. E o iluminador dele é muito bom, né? Que é o Alan. O Alan Carvalho é um craque. E ele falou, Leandro, a gente vai vir com o primeiro setor muito forte com iluminação. Então, foi muito bem utilizado. Porque ele veio realmente batendo nessa tecla do luminoso, do luminoso. Tanto que nós usamos muita tinta luminosa. O Alex, que é o Alex Pabllo, ficou enlouquecido porque nós usamos muita tinta luminosa. Bastante. Então, o recurso da luz, mais um fator agregador ao sucesso do Carvalho. Maravilhoso. Eu gostei muito. Eu gostei muito. As pulseiras da Grande Rita, né? Incríveis, incríveis. Muito legal. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão aprendendo a usar. A verdade é essa. Tudo que é novidade causa um certo espanto. Eu acho que as pessoas vão aprendendo a usar e vão usar cada vez mais, tá? Acredito muito nisso. E quanto, você já respondeu mais ou menos essa minha pergunta, mas quanto de percentual entra do Leandro, artista técnico, com relação ao Carnavalesco? Mauro, eu... Eu não falo especificamente agora do Leandro Vieira, que eu já entendi sua relação com o Vinheta. Eu acho muito legal porque eu sou um cara muito... Eu gosto muito de entender aquilo que eu estou fazendo e entender o projeto do Carnavalesco. Então, eu acabo meio que trocando com o Carnavalesco. Eu acabo meio que trocando com o Carnavalesco tudo aquilo que ele me passa. Ah, Leandro, eu quero uma referência assim. Vamos tentar fazer isso? Vamos fazer um trabalho meio termo? Vamos fazer um teste? Então, eu tenho essa noção de que o Carnavalesco tem que aceitar muito aquilo que a gente faz. É uma troca, não tem jeito. É assim com o Paulo Barros, é assim com o Tarcísio, foi assim com a Niki e com o Gui na Mangueira. Quase foi assim com o Mauro Quintal. Quase foi assim com o Mauro. A gente não conseguiu, mas uma hora a gente vai conseguir. Então, eu acabei meio que... Eu acabo meio que trocando muito. Eu posso falar que é meio que 50-50. Que ótimo. Entendeu? A gente vai falar daqui a pouco sobre o Cristo Oxalá. Vamos. Mas agora vamos fazer um intervalo aqui no nosso Quintas com Quintais. Estamos de volta no nosso Quintas com Quintais, entrevistando o pintor de arte Leandro de Assis. Leandro, eu acredito que existem momentos em que a gente acerta o alvo. É a certa mão. É aquele ponto. É o momento que o carnavalístico cria um carro do DNA. É o momento que o carnavalístico, através da comissão de frente, cria uma cobra que vai passando na avenida. O teu grande momento hoje, embora você tenha inúmeros grandes momentos, o Cristo Oxalá da Mangueira. Ele tem muita importância para você, não tem? Mauro, foi até bom. É uma pergunta, assim, bem interessante, porque quando você me perguntou no início do programa a minha trajetória, eu acabei não comentando sobre isso. O Cristo Oxalá é um divisor de águas, sim. Foi uma peça pintada, assim, muito rápida. Foi uma peça pintada em dois dias. Porque foi tão prazeroso pintar aquele Cristo, que a gente trocou, eu e o Leandro, nós trocamos algumas ideias com relação ao que ele queria e aquilo saiu muito rápido. Ali foi uma das peças que eu não usei pistola em momento nenhum. Ali é pincel do início ao fim. Tanto na parte da base, quanto na parte das sombras, quanto na parte das flores. Ali foi completamente pincel, pincel total. E é uma peça que me trouxe uma visibilidade com entrevistas, matérias, jornais, porque foi uma peça muito emblemática para o carnaval. E teve também a polêmica da proibição do desfile, ou melhor, a sugestão do não desfilar na peça no desfile das campeãs. Isso aí. É um absurdo, né? Isso aí. A gente concorda que isso é um absurdo, né? É um absurdo. Já passou no desfile principal? Sim, claro. Por que não passar no desfile? Mais uma vez, o Cristo é proibido, como foi com o Joãozinho em 30, né? Verdade. Ô Leandro, fala um pouco da tua experiência com o workshop fora do Brasil. Você esteve na Europa, né? Tive. Foi uma experiência muito bacana. Como eu falei pra você, que a gente vai falar várias vezes sobre o Leandro, porque é um cara que me inseriu nesse mundo. Ele foi convidado pelo Samba Convida de Portugal para fazer um workshop lá. E eles queriam novidades, queriam outras pessoas. E aí ele me indicou para fazer esse trabalho. Infelizmente, nós tivemos a pandemia, não pude fazer no período da pandemia. Pós-pandemia, nós fizemos. E foi um trabalho super incrível, um aprendizado maravilhoso. Um povo que ama carnaval, assim, verdadeiramente, sabe? Legal. Nós levamos algumas coisas pra lá, de técnicas, de formas de fazer, estrutura, pintura, cenografia em geral, da parte do carnaval especificamente. E eles ficaram super encantados e super solícitos, né? Mas qual era o público alvo lá? Lá eles têm o Carnaval de Estarreja. Existe um carnaval onde tem muitas escolas de Samba. Muitas escolas de Samba. Trepa Coqueiro é uma escola de Samba de Estarreja, especificamente. E ela quem faz esse evento, ela quem convida outras agremiações, ela tem os desfiles das escolas de Samba, onde tem um vencedor. E eles têm um evento chamado Globos de Ouro, que é como se fosse um estandarte de ouro nosso aqui do Brasil. Então, eles pegam os melhores mestres de Sala e Porta Bandeira, a melhor passista e fazem um evento dentro desse programa chamado Samba com Vida. E aí tem um workshop de bateria, de carnaval em si, total. Bateria, mestre de Sala e Porta Bandeira, passistas. E eles inseriram a pintura de arte, no caso, me levaram pra falar sobre pintura de arte. No ano seguinte, levaram eu e o Leandro Vieira pra falarmos de carnaval em geral, construção do carnaval, construção de fantasia, alegoria especificamente. Então, foram, assim, sete dias incríveis de muita troca, sabe? Eles são apaixonadíssimos por carnaval, entendem muito e tem o evento deles lá, né? Que dura também, é mais ou menos no mesmo período nosso aqui. Então, tem desfile, tem carros alegóricos, tem fantasia, tem tudo o que a gente tem aqui. E sambam demais. A Europa, em alguns momentos, fornece pra gente muitas referências. Eu uso muito uma referência do carnaval de Valência. Muito maravilhoso, amo, amo Valência. Falas de Valência. Falas de Valência. Ah, é uma pintura... Não, eu tento, eu busco muito aquilo ali. Tanto que no carnaval do Leandro, de 2018, se eu não faço salvo engano, nós tentamos usar muita coisa de Valência. Aquela pintura que eles fazem é apaixonante. Eu vou contar um fato aqui, rápido, que é como é que a vida vai levando a gente pra alguns lugares, né? Eu fui convidado pela Farm pra fazer um trabalho de cenografia pelo gringo Cardia, que é um cara, assim, renomadíssimo, um cenógrafo incrível. E ele me levou pra Itália, pra fazer um trabalho pra Farm. Então, era algo assim que a própria Farm queria muito, trazer o carnaval, inserir o carnaval pra marca. A própria dona da marca, Kátia, falou, Leandro, consegui trazer carnaval pra Milão. Ok, fizemos o carnaval de Milão, fizemos a vitrine de Milão pra ela e tivemos um trabalho seguinte na Inglaterra também pra Farm, aonde eu tive o prazer e a honra de trabalhar com pessoas que fazem falas de Valência. Artista de lá, um cara assim, um artista incrível, foi quem fez a árvore, nós fizemos alguns elementos. E aí nós trocamos ideia, agora ele me mostrou foto, me mostrou umas coisas assim, uma experiência incrível, na qual eu não vou esquecer nunca, porque eu sou apaixonado por falas de Valência, não tem jeito. E lá, talvez eu esteja enganado, mas é um artista pra cada alegoria, né? Um artista pra cada monumento. Pra cada monumento. Pra cada monumento. Um artista responsável, tendo a sua equipe, obviamente, pra cada monumento. E aí, mesmo fazendo um elemento, são artistas que são conhecidos, que são renomados, né? É algo assim maravilhoso, eu sou apaixonado por ele. Aí eu gosto sempre de fazer o paralelo aqui com o Brasil. A gente tem aqui o carnavalesco com inúmeras funções, que tem que fazer oito, dez alegorias, né? E por muitas vezes você pergunta, você conhece o carnavalesco tal, conhece o carnavalesco... O próprio carioca desconhece, né? Eu ainda tento entender por que o carnaval parece que blinda os grandes artistas, né? Ao olhar externo. Eu falo muito isso. Ao olhar externo. Em qualquer lugar do mundo, vou ler. Uma figura como Paulo Barros, Leandro Vieira, eles iam ser celebrados. Sim, sim. E pelas coisas que eles criam, que é feita aqui no carnaval, eu costumo falar que, na verdade, o carnaval em si, a cidade do samba, quem não conhece a cidade do samba, eu acho que deveria conhecer, porque é a maior escola de arte que eu conheço no mundo. Cara, é muito incrível. Ali tem artistas escondidos, grandes artistas escondidos, que nunca vão ter o holofote, nunca vão aparecer, sabe? Eu vejo pessoas ali trabalhando dentro de um barracão de escola de samba que dá orgulho de conhecer, de trabalhar junto. São pessoas, assim, talentosíssimas, que fazem o carnaval acontecer e realmente não tem essa visibilidade. Não fazendo uma crítica, mas só pontuando, eu acho que seria importantíssimo você abrir a cidade do samba com programações evidentes, não é abrir a galega e botar um aqui, outro ali, mas trazer grupos. Por exemplo, eu fiz uma, eu tive a sorte e o prazer de fazer algumas viagens com o Maurício Matos, da revista Rio Samba e Carnaval. Rio Samba e Carnaval. O Maurício fazia, dava uma premiação para os cinco primeiros classificados do Rio e os dois primeiros de São Paulo. E o Maurício nos mandava para o exterior para justamente frequentar a Disney nos bastidores, a Broadway nos bastidores. Maravilhoso. A gente fez Los Angeles, a gente fez Nova York, todos os grandes espetáculos. A gente assistiu o espetáculo e depois a gente ia para os bastidores. O que é uma mágica, é um sonho, né? Para o técnico explicar como funciona isso, como funciona. Então, eu acho que o Brasil poderia investir no Carnaval Carioca com relação a isso. Porque trazer gente, da mesma maneira que nós fomos para lá, fomos recepcionados e tecnicamente fomos informados, trazer para cá e trazer grupos para dentro da escola. É um potencial muito grande que nós temos, cara. Existe uma resistência a isso também, né? Eu não consigo entender também, cara. De verdade. E a cidade do Samba é um espaço maravilhoso para isso. Você tocou num assunto que me incomoda demais com relação a isso, porque eu vejo tanta arte ali dentro. E são artes que são perdidas, são artes que são destruídas de um ano para o outro. E isso não se torna visível ao público. Viver naquele momento que passa na avenida ali, mas você não consegue ver tudo. Você não consegue visualizar exatamente um detalhe, um capricho, um carinho. Eu acredito que pelo menos num curto intervalo pós-carnaval, de quatro ou talvez três meses, quatro meses, deixar expostas. É até o processo que nós estamos fazendo protótipo, né? É um processo que não vai atrapalhar em nada a construção de um novo carnaval. É perfeito isso. E ali uma pessoa orientando, uma pessoa explicando, né? Dando nome aos artistas, né? Acho que falta um pouco disso, né? O carnaval abrir mais para que as pessoas possam conhecer essa trajetória. Eu ainda sonho com esse dia. Espero estar dentro da cidade do Samba para ver isso acontecer, porque é um sonho ver aquilo ali movimentado o ano todo. De verdade. Ô Leandro, fala um pouco assim, você tem aí, a gente está focando muito no carnaval, que é a nossa temática de hoje. Mas você já falou da farm, né? Eu já estava acompanhando também o teu trabalho, inclusive era uma pergunta que eu ia te fazer. Mas eu te pergunto mais, fora do carnaval, né? Esse teu, vamos falar desse teu boom profissional, desse teu reconhecimento. Eu vejo também muitas outras atividades. É, Mauro, eu venho de uma escola de cenografia, né? Eu comecei o meu processo dentro da cenografia especificamente e fui aprendendo aquilo ali. Eu sempre fui muito curioso, muito apaixonado pela cenografia. Óbvio que a pintura de arte é o meu cargo-chefe, mas eu tenho que aprender tudo aquilo que eu vou botar à mão para fazer. E eu fui meio que aprendendo isso e fui entendendo que, vou linkar o carnaval, tá? O carnaval, ele não deixa de ser uma grande cenografia. E eu acabei levando isso para o meu lado profissional, fora do carnaval. Hoje eu tenho uma empresa chamada Lear de Cenografia, junto com a Adriana Freitas, que vem a ser a minha esposa. Ela toca a parte administrativa e eu toco a parte de execução. Então, eu tenho uma gama de trabalho fora do carnaval muito grande. Musicais, cenários de teatro, televisão, eventos. A própria, como eu citei a Farm, que trouxe para mim um outro nicho de trabalho, que era um trabalho de moda, um trabalho de vitrine, que eu nunca tinha entrado nesse mercado. E hoje eu estou inserido graças à Farm. E uma coisa acaba puxando a outra, né? Eu hoje sou a empresa que faz quase todas as vitrines da Granado. Olha que maravilha. Bacana. Granado está com um olhar meio retrô agora. É, um olhar cenográfico incrível. As vitrines, todas temáticas, sabe? Eu fui procurado pela Chantal, que trabalha na Granado. E ela veio com um olhar meio que cenográfico para fazermos as vitrines mudarem junto com as fragrâncias. Então, a gente conseguiu fazer um trabalho incrível. Eu estou com a equipe no galpão, nesse momento, fazendo um trabalho do Dia das Mães. Eu estou fazendo todas as vitrines da Granado. Então, são flores incríveis. E isso vai me trazendo um outro nicho, um outro trabalho, um outro know-how, que eu vou aprendendo com tudo isso. Então, o meu lado fora carnaval, ele é muito cenográfico. Hoje eu tenho uma empresa, hoje não, já tenho uma empresa já há mais de 15 anos. E o meu boom, realmente, ele aconteceu a partir de 2016, quando eu entendi aquilo que era trabalhar corretamente. Então, eu tenho hoje uma empresa sólida, com 19 profissionais trabalhando dia e noite, direto, gerando emprego para muita gente. Ensinando. Ensinando o que é o melhor, aprendendo o que é muito bom. E aí você vai meio que buscando alternativas para não deixar aquela engrenagem parar nunca. Sempre buscando soluções, buscando trabalhos, para que essa galera que está comigo até hoje continue aprendendo para sempre. Voltando às escolas de samba, dá uma panorâmica aqui. Como é que você, sendo responsável por um projeto artístico, consegue se dividir em quatro, cinco, seis escolas? É evidente que a cidade do samba favorece muito isso pela proximidade dos ditos chamados barracões, né? Que é onde a gente constrói o carnaval. Então, ali você tem uma facilidade de transitar. É como, por exemplo, eu tenho o exemplo do Flavinho, que é o grande escultor do carnaval. Maravilhoso. O Flavinho consegue fazer cinco, seis escolas, né? Mas no caso do Flavinho, é importante que ele ponha a mão, porque a escultura é um fator fundamental. Como é que você, que é o chefe da trupe, da trupe artística, como é que você consegue administrar e controlar a qualidade em tantas escolas? Então, isso é uma pergunta muito boa, que eu recebo algumas críticas com relação a isso. Como é que você faz para poder fazer tanta escola, é muita loucura e tal? Como eu falei no início, eu sou um cara que tem uma técnica apurada muito grande e consigo fazer com muita rapidez. E eu tenho, felizmente, os carnavalescos querem a minha mão nas peças principais. Não tem jeito, eu tenho que fazer as peças principais. Então, eu criei um sistema dentro da minha empresa para fazer essa quantidade de escolas em equipes que fazem algumas coisas específicas. Equipe de liso, equipe de passagem, degradê, fantasia, equipe de alegoria. E as peças principais, quem faz sou eu. Não tem jeito. Existem situações que o carnavalesco quer ver a minha mão. Por mais que eu tenha um profissional na minha equipe que vai fazer parecido com o que eu faço, o carnavalesco quer ver a minha mão e está tudo bem, a gente está aí para isso. Então, eu meio que me desdobro com relação a isso. Não é fácil você lidar com pessoas, é muito difícil. Você coordenar pessoas, é muito difícil. Hoje, o que eu menos faço é pintar. Hoje, o que eu mais faço é gerir pessoas. Porque é difícil. Você está ali trabalhando com 19 pessoas e lidando com carnavalesco, diretor de carnaval, diretor de barracão, presidente, lado financeiro. Ainda tem o fator ego, né? Ainda tem o fator ego. O fator ego é o mais... É o mais difícil, porque você tem que controlar tudo isso. Mas eu dou graças a Deus que eu tenho uma equipe muito boa, cara. Eu tenho uma equipe muito... Óbvio que é fruto de um trabalho que eu faço com a Adriana, que é um trabalho de tocar essa galera, de conhecer o problema, de entender o que está acontecendo. Então, é difícil, mas você precisa estar sempre ligado naquilo que está acontecendo com todo mundo. Agora, vou falar para você. Hoje, o que mais me deixa chateado no mundo do carnaval é a falta de comprometimento com o prazo que as pessoas têm. E pagamento? Vou entrar nesse fator. Porque eu comecei a... Pelo meu lado profissional, eu sou muito profissional naquilo que eu faço e muito chato naquilo que eu quero entregar. E eu exijo que a empresa me pague. Eu não admito você me cobrar um bom trabalho e não me pagar por aquilo. É o correto. É o correto. Então, eu optei por trabalhar por algumas escolas que me pagam em dia. Eu não tenho problema com nenhuma dessas escolas que eu falei para você, que eu fiz. Vila Isabel, Viradouro... São tantas que eu vou acabar esquecendo alguma. Vila Isabel, Viradouro, Imperatriz, Mangueira, Salgueiro, Beija-Flor e Mocidade. Foram sete escolas que eu não tive problema financeiro. Isso dá trabalho. Você cobrar, emitir nota, isso é algo que me dá trabalho. Mas você tem que aprender. Você vai aprendendo com isso. Então, hoje eu não tenho problema. E você aprendeu muito bem. Obrigado. Leandro, eu quero te agradecer muito a presença. Eu te agradeço. Te agradecer muito a entrevista. Acho que é fundamental essa coisa do ensinamento. E sempre que eu termino Quintas com Quintais, eu faço uma pergunta que é fundamental para mim, para entender um pouco mais dos meus entrevistados. Quem é Leandro de Assis? Leandro de Assis é um cara que aprendeu com os tropeços. É um cara que ama aquilo que faz. Eu sou apaixonado pela minha pintura. Eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Eu dou graças a Deus pelo meu dom todos os dias. Leandro de Assis é um cara amigo. É um cara responsável. É um cara dedicado ao extremo, ao trabalho. É um cara que se resume em uma única palavra. Assim, uma única palavra não. Se resume em uma frase. Eu amo muito aquilo que eu faço e amo praticar a minha arte. É isso. Que maravilha. Te agradeço muito a presença. Te agradeço muito a entrevista. Obrigado. Este foi Leandro de Assis, um dos grandes pintores de arte do Carnaval Carioca, no nosso Quintas com Quintais, através da TV Alerje, o Canal do Povo. Tchau. 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 Tchau.